Oi, sociedade! Sete peças do armário de inverno elegante. Hoje você vai sair desse vídeo sabendo, assim, quais são as peças essenciais pra você ter um inverno, assim, repleto de fashionismo, elegância. As pessoas vão olhar pra você e vão pensar, gente, você sabe se mexer, né? Aí você vai falar, mas é claro, eu sigo lá de ser secato. Adorei! Bom, primeiras coisas que a gente precisa entender é que estamos no Brasil, né? Pelo menos eu estou no Brasil, talvez você seja em Portugal, porque tem muitas seguidoras de Portugal aqui no canal. Mas, assim, nós temos graus de frio diferente. Então pode ser que o lugar que você mora seja muito mais frio do que o meu lugar. Eu moro em Vitória, Espírito Santo, eu não sei onde você mora, então deixa aqui nos comentários. Então aqui tem um friozinho? Tem. Mas se você for de um lugar muito frio e vir pra cá, você vai achar que a gente tá de sacanagem, porque o capixá é assim, 23 graus, já tá de bota, cachecol, entendeu? Então você vai trazer esses elementos e vai pensar nos tecidos que mais vão fazer sentido pro seu frio que tá aí, beleza? Não dá pra eu conseguir trazer pra todo mundo. Então você vai pensar no seu frio. Outra coisa, eu vou trazer aqui pra você uma paletinha de cores, vou colocar aqui na tela agora, deixa eu olhar pro meu computador, aí você vai ver também. Essas cores são os neutros coloridos. O que que são os neutros coloridos? São cores que elas se conversam, conversam fácil com outras cores, ficam boas nas pessoas. Essas cores são maravilhosas. Então nós temos azul marinho, o bege, né, que seria o creme, o off-white, caramelo, cinza, marrom, mostarda, o verde militar, o vinho também, inclusive fortíssimo agora pro inverno, pro outono, inverno. Então a gente pode pensar nessas cores pra um armário cápsula. Se você é uma mulher já, assim, que tem um relacionamento com as cores mais estreito, tipo, ah, Letícia, eu sou uma mulher que eu amo cores vibrantes. Então você traz essas referências pras cores que você já está acostumado. Mas caso você esteja perdida nas cores, seguir essa paletinha é uma boa estratégia. Agora vamos começar nas nossas sete peças do armário de inverno. E eu começo pela Muscle Tea. O que que é Muscle Tea? O nome Muscle, fica esquisito, né, mas é como se a gente tivesse roubado a regata dos meninos que fazem academia. Sabe aquela regata machão? Por isso que vem esse nome, Muscle Tea. Você sabia disso? Porque eu acho que muita gente não sabe. Mas enfim, ela tem esse ombrinho mais estruturado, o que faz com que o seu biotipo fique bem alinhado e harmônico. Eu adoro. Aí aqui especificamente, trazendo pra inverno, se você quiser investir em uma que tem gola alta, eu recomendo o Sub, porque a gola alta é característica, é característico do inverno em si. Então é um elemento pra inverno. Então além dele ficar lindo, chique, ele também te esquenta. Então você pode pensar nessa Muscle Tea com a gola alta, você pode pensar num tecido, um tricôzinho, uma lã, depende de onde você mora. Que a gente consegue construir looks como esse, por exemplo, né, dessa moça, usando essa Muscle Tea, que ficou linda. Olha essa daqui, que linda também. O que eu acho legal nessas regatinhas? Porque às vezes você tá num lugar que você tá sentindo muito frio. Você tá numa rua que você tá sentindo muito frio. Aí você tá com o seu blazer. Ela não vai te incomodar porque o seu braço tá livre, então você pode colocar seu casaco quentinho, seu blazer. Quando você entra num ambiente fechado, por exemplo, você consegue tirar sem ficar passando calor, porque muitos locais que a gente vai, a gente passa frio pra chegar, mas aí quando chega lá é um calor do com. Então eu acho muito interessante esse tipo de regatinha, por isso que eu trago como elemento de inverno. Porque com uma terceira peça, eu consigo me esquentar, né, e ficar dentro do inverno. Olha esse look também. Tá vendo quando eu falo de biotipo, o quanto harmoniza? Gente, eu adoro. Eu investiria em mais de um modelo, inclusive. Cores diferentes, mas em mais de um modelo. Então, de repente, você traz um modelo gola alta e outro sem ser gola alta, que vai ficar bem legal. Olha esse look de milhões. Amei muito. Ó, tem umas, musculos, que são tipo num moletomzinho. Eu esqueci o nome desse tecido, mas é um tecido bem quentinho, bem gostoso. Inclusive, eu adoro pra aerolook. Peça número dois é a segunda pele. Segunda pele no inverno é tudo. Olha essa segunda pele também, com a característica da gola alta, mas poderia não ser. Porque com a segunda pele, você consegue brincar também com blazer, você consegue usá-la sozinha. Olha só. Com jeans, você colocou uma segunda pele e um jeans, você tá feita. E aí você não precisa passar frio, ela é mais quentinha. Então, dependendo do lugar que você for, a segunda pele vai ser tudo. Olha esse look todo marrom, que lindo. Amei muito. Com blazer verde. Fica bem legal. Deixa eu achar uma P&B aqui. Essa P&B eu achei, assim, maravilhosa também. Olha essa, todo no terroso. Chiquíssima. Muito linda, né? Essa no terroso, inclusive, eu já fiz um look inspiração dessa foto no Pinterest que eu tenho guardada, ó, há um tempão, porque eu achei linda demais. Então, segunda pele, você pode investir também pra esse armário cápsula de inverno elegante. Também dá pra investir em mais de uma. Uma de gola alta, outra não. Cores diferentes, tá? Nunca cor repetida. Terceira peça do nosso armário elegante de inverno. Adivinha só o que é. Blazer, que eu sou apaixonada. Aqui eu quero trazer duas variações, tá, amiga? Suponhamos que você mora em um lugar muito mais frio do que o meu lugar ou que você tem uma Eurotrip. Então, eu colocaria blazer ou e trend coat. O que é o trend coat? Isso aqui, ó. Deixa eu achar um pra você ver. Olha, isso aqui é um trend coat. Então, ele vai ter uma sustentação de temperatura muito maior. Você fica muito mais quentinha. Eurotrip tem que ter pelo menos um neutro que fica lindo. Olha isso, gente. Gente, que coisa mais linda. Esse look está icônico, inclusive, né? Muito perfeito. Então, você vai ficar mais quentinha. Se o seu local for muito frio, vai ser uma peça que você vai usar horrores. Agora, falando de blazer, um blazer comum dentro dessas cores do neutro. Dá pra você usar tanto aberto quanto fechado. Dá pra usar com a Muscle Tea. Dá pra trazer referência. Por exemplo, a gente tem um azul marinho que está nas cores universais, nos neutros coloridos, mas ele está numa risca de giz que é a tendência do inverno. A gente falou sobre isso no vídeo de tendências. Você consegue colocar com um vestidinho canelado de tricô. Fica chique, elegante. Muito melhor, por exemplo, do que uma jaqueta jeans, né? Eu sei que jaqueta jeans, muitas meninas trazem como armário cápsula. Eu não acho. No meu olhar de moda, eu não acho que faz parte do armário cápsula. Não do nosso perfil, assim, sabe? Então, eu acho que o blazer encaixa muito mais. Inclusive, qual é o seu perfil, assim, de estilo? Você sabe ou não sabe? Quando você vai se arrumar, você consegue ser intencional? Ontem eu dei uma aula sobre autoridade, que nada mais é do que você se vestir pra passar autoridade e confiança. A aula tá salva. Eu deixei ela salva aqui, eu vou apagar muito em breve, daqui uns três, quatro dias. Vai, por quê? Essa aula vai entrar no DSI, que é o Descubra Sua Intenção, o meu curso online, que vai te dar um mapa pra você se arrumar exatamente da forma que você quer se comunicar, da forma que você quer ser vista. Pra você chegar num lugar e as pessoas pararem e pensarem, Juliana é advogada, Larissa é médica, ela é bem-sucedida. O perfil de audiência dela, de cliente, é, nossa, o mais high ticket de todos, porque olha como ela está arrumada. Então você vai aprender a ser intencional. Se você já quiser começar a aprender e ver a aula que eu fiz ontem, é uma mentoria gratuita que inclusive estará no DSI. É claro que lá tem muito mais. Mas nesse período de aquecimento do Descubra Sua Intenção, muitas aulas vão acontecer. São seis aulas ao todo. Eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado. Você vai entrar pra você fazer parte do meu grupo do DSI. Aí você consegue acompanhar todas as aulas. A gente teve a primeira aula de personal branding, que foi um sucesso. E essa segunda de autoridade que chegou a arrepiar. Foi muito maravilhosa, tá? E aí você se inscreve no meu canal também, porque muita gente assiste sem se inscrever. E é importante que você se inscreva. Eu sempre olho quem é inscrita, sempre, sempre. E também deixar um like nesse vídeo pra que o YouTube entregue pra mais meninas, pra mais meninas terem intenção de imagem, montarem um armário elegante cápsula de inverno. Conto com você, tá? A quarta peça do armário cápsula elegante de inverno é a calça em alfaiataria. Pra mim, na verdade, a calça em alfaiataria ela tem que estar no armário de qualquer estação. Porque ela é muito confortável. Ela fica linda. Olha esse look de perfeição. Os dois, né? Tanto esse terruzo quanto o branco. Perfeito. E ela cai bem em todos os mil tipos, tá? Olha isso. Olha que look perfeito. Eu acho linda. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Você pode usar com salto, você pode usar com tênis, você pode usar o que você quiser com tamanco até com bota você pode usar. E aí, a quarta é calça de alfaiataria a quinta é calça jeans. Um bom jeans sem muitos pedricais, sem muitos negócios, sem muito rasgo, sem muito troço. Vai ser uma peça-chave do seu armário de inverno. Eu amo modelagem reta e essa lavagem clássica e tradicional. Olha como jeans fica lindo com a sua segunda pele, com o seu blazer, com a sua camisa de botão, por exemplo. Então, você pode ter esse jeans que sustenta um salto, você pode ter um jeans mais skinny que sustenta o seu tênis. Olha que lindo esse look, gente. Perfeição. Então, ter um bom jeans é essencial. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo de guia do jeans. Sei lá. Eu tava pensando em fazer isso, inclusive, né? Eu tô pensando em sair pra comprar o meu armário de inverno porque eu quero trazer algumas peças e te levar em tempo real. Mas provavelmente eu vou fazer isso pelo Instagram. Seja nos stories ou vou fazer um reels que aí eu faço um conteúdo um pouco mais dinâmico, né? Então, me segue lá se você quiser ver esse tipo de conteúdo que eu acho que vai ficar legal e eu tenho algumas coisas pra comprar. Na verdade, eu tenho muitas coisas pra comprar, assim. Eu tenho que renovar algumas peças. Eu tô sentindo falta de um jeans que sustente um salto porque os meus jeans eles estão, assim, muito curtos, sabe? A barra. Blazer eu não preciso porque eu tenho muito blazer. Eu sou apaixonada por blazer. Muscle T eu preciso bastante e outras referências daqui também. Então, me segue lá se você quiser esse tipo de conteúdo. E aí, nós temos como item número 6 quase acabando o nosso vídeo. Ai, que dó. Tô amando esse vídeo. Nós temos bota ou moca sim tratorado. Por quê? Eu trouxe ou moca sim tratorado. Porque é o que eu disse. Tem lugares que não sustentam o inverno de bota. Eu não acho que compensa. Eu vou te falar. Ah, eu tenho minha bota mas eu tenho licença blogueira, né? Então, assim... Ah, sei lá. Ficou cinza eu já uso minha bota e tal. Mas muitas meninas não conseguem usar bota aqui no Espírito Santo porque só se for para as montanhas, né? Um rolezinho em pedra azul e tal. Porque o frio não é suficiente, sabe? Então, por isso que eu coloquei a opção da bota ou o moca sim. Então, a bota pode ser uma bota montaria como essa que tá aparecendo. Inclusive, essa bota é igual a minha. Eu tenho uma igual da Jean-Ribischoff. Olha aí, bota montaria tá vendo a composição com trend coat pode ser uma bota cano baixo invernizada tá usando bastante o verniz eu vou trazer um vídeo na próxima semana eu vou trazer um vídeo só de tendências de sapato outono e inverno. Sério. Pode esperar que esse vídeo tá tudo ele vai ficar perfeito. E aí, o moca sim olha como o moca sim banca muito bem um look de inverno você pode inclusive usar meia que tá super em alta a meia aparecendo não é um problema olha que moca sim lindo eu sou apaixonada, né? Por moca sim tratorado eu tenho um de poá tenho um mais clarinho eu tenho uma mule que é muito parecida com o moca sim também só que atrás é aberto enfim eu uso muito bastante então vê se é interessante pra você. agora de última peça para o seu armário cápsula eu quis trazer essa peça porque pra mim ela é imponente ela vai estar ali todos os anos da sua vida porque é clássica e mesmo sendo clássica clássico que eu digo assim se repete sempre esse ano especificamente se você viu meu vídeo de tendências de 2024 ela está em evidência total que é o que? O couro então pra mim casaco de couro é um item do seu armário de inverno elegante e aí tem uma diferença eu iria muito mais pra esse casaco de couro ou PU sei lá o que você vai investir se não for couro de verdade enfim então é você que decide mas eu gosto muito mais dessa pegada mais clean ó tá vendo? como se fosse um blazer de couro do que aqueles casacões muito rock and roll muito cheio muito cheio de de zíper com muita informação e tal eu acho que esse formato você vai usar muito mais você vai conseguir trazer todos os anos e é o que está em evidência porque a gente está nessa era minimalista olha esses looks muito lindos sério eu estou muito apaixonada e assim amiga você monta o seu armário super inteligente elegante de inverno deixa aqui nos comentários se você já tem alguma peça e quais dessas peças você vai investir um beijo tchau